Fala jovens, aqui é o canal de Play, mais uma vez com esse game incrível, Rukoi Online E dessa vez galera, estou aqui para dar sequência a Furos Saga É isso aí galera, quem é vivo sempre aparece, estou um tempinho aí bom, sem gravar vídeos Mas é por um bom motivo que eu não vou falar agora não, mas nos próximos meses aí Certamente vocês vão ficar sabendo qual é esse motivo Galera, vocês podem ver que eu estou no level 8 galera, eu aprontei uma baguncinha aqui Infelizmente acabei o pano nos levels e eu vou ter que voltar para o level 1 Mas não vai ser agora não, primeiro eu vou mostrar para vocês a bagunça que eu aprontei aqui galera Eu estava tentando aqui de qualquer jeito matar alguém, minha intenção era matar no level 1 Mas vocês vão ver aí, vocês vão ver galera, vocês vão ver se eu conseguir matar alguém aí Vocês vão ver se eu conseguir, em qual level eu conseguir matar alguém galera Então vamos lá e daqui a pouquinho eu volto aqui para fazer uma matança aqui Uma verdadeira matança, mas vai ser comigo mesmo e eu já volto galera Mano, eu tenho demência Nunca, não fez não, eu tenho demência Mano, eu tenho demência Eu tenho demência Tua Mônica de parada Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí Você tá me acelerando, você tá usando droga? Eu vou te dar a menos niiiiiiice ahirp demais, pô長a, ai E é isso aí galera Trouxe um videozinho pra vocês aí Pecalizando aí Com meu charzinho level 1 Que infelizmente agora por alguns acidentes de percurso Não é mais level 1 Foi acidente lá galera Não teve como Alguns poderiam ter sido evitados Alguns ups ali Mas foi difícil No calor do momento Você acaba acertando algum mob também E matando Bem interessante que o último cara que eu solei ali Que foi solo mesmo Minha vida não desceu em nenhum momento galera Então meu skill aí de defesa tá bem bacana mesmo Skillzinho meu aqui tá esses aqui galera Eu falei pra vocês que eu ia voltar pro level 1 Mas eu estou meio na dúvida Porque isso vai demorar demais galera Eu tô aí com 535 de experiência Voltar pro level 1 Que é ali até 6, 10 de experiência no máximo Vai ser muito demorado Diz pra vocês aí galera Deixem aí no comentário O que vocês acham Mantei o level 8 aí Volto pro level 1 Mesmo sabendo que eu vou demorar muito tempo Pra ir morrendo E que eu vou perder provavelmente De 2 a 3 skills Bobear até mais Nem consigo mensurar direito Quanto eu vou perder E também gostaria galera De agradecer ao mano Corrupt aí Ele cedeu esses áudios bacaninhas aí Que eu coloquei no vídeo Espero que vocês gostem aí Tô começando a fazer esse tipo de coisa Tô aprendendo ainda E depois vou melhorando um pouco mais Sobre a sumida que eu dei galera Que nem eu já disse Tô preparando uma coisa bem legal pra vocês Vai demorar alguns meses aí Pra eu revelar exatamente o que que é Mas eu vou continuar nesse ritmo aí Postando 2, 3, 4 vídeos no máximo por mês Mês passado eu postei nenhum né Fiquei um mês exato sem postar Mas de qualquer forma Vou tentar postar aí um videozinho por semana Principalmente aí de Rukoi Online Que é o que eu tenho mais julgado aí Porque não tá dando pra julgar muitas coisas Por causa dessa surpresa Que eu estou preparando pra vocês Na realidade é uma coisa Uma realização pessoal minha Se eu conseguir Se eu der tudo certo Mas vocês vão poder aí Se divertir também Com essa coisa que eu estou fazendo aí Junto com um amigo meu E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Até a próxima E tchau 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 Obrigado.